Bom, esses dias você pode estar sofrendo alguns problemas de conexão do Roblox, ou você tá caindo do nada no Roblox, né? E tá acontecendo isso comigo, e eu vou falar pra vocês aqui qual que é o motivo pra isso que tá acontecendo, beleza? Então aproveita e se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito, que você vai estar me ajudando bastante, e é isso, valeu e bora pro vídeo, vai! Bom, muita gente tá caindo do Roblox recentemente, tá muita gente, como é que eu posso dizer, sendo quicado do nada no Roblox, ou caindo a conexão do nada. Isso tava acontecendo comigo esses dias, então eu decidi dar uma pesquisada aí no YouTube gringo, no BR, no nacional, e tanto faz, beleza. Eu comecei a fazer umas pesquisas, e a primeira coisa que eu coloquei é Roblox caindo toda hora. Eu coloquei isso tanto em inglês quanto em português, e filtrei para este mês, não achei nada. Então eu pensei em outra solução, podia ser um DDoS ataque, então eu coloquei lá e apareceu, apareceu lá Roblox Players DDoS, que era um vídeo gringo, tinha dois vídeos gringos, um de três semanas atrás e outro de seis horas atrás. Então, eu decidi dar uma olhada no vídeo, e até que faz bastante sentido, e eu vou falar pra você o porquê. Vamos começar com partes, né? O que é um ataque de DDoS? Em português, um ataque de negação de serviço, também conhecido como DDoS ataque, é um acrônomo em inglês. É uma tentativa de tornar um recurso, um sistema, indisponível para os seus utilizadores. Alvos típicos são servidores web e ataques, procurar tornar as páginas hospedadas indisponíveis na rede. Não se trata de uma invasão de sistema, mas tem sua invalidação por sobrecarga. O ataque de negação de serviço, são feitos geralmente de duas formas. Forçar o sistema da vítima a reinicializar ou consumir todos os recursos, como memória ou processamento, por exemplo, de forma que não possa mais fornecer seu serviço, ou construir mídias de comunicação entre os utilizadores e o sistema, vítima de forma a não se comunicarem adequadamente. Basicamente, você tenta sobrecarregar usando o bot, tenta sobrecarregar um site, e aí você ou causa lentidão no local, ou você acaba derrubando esse site totalmente, deixando ele totalmente disponível. Então, se o Roblox está mais lento, ou está caindo toda hora, provavelmente um ataque de DDoS. Isso significa que o Roblox vai ser hackeado? Não! Como eu falei antes, DDoS não é um ataque que prejudica o sistema, ou que afeta o banco de dados do sistema. Ele basicamente só é atacado para ter uma sobrecarga, e não é a primeira vez que acontece isso com Roblox ou qualquer outro website. Já fazem isso com sites do governo, sites normais, tipo Wikipedia, Roblox, YouTube, e agora estão fazendo com Roblox de novo. O DDoS só tenta causar um mau funcionamento no sistema de um site ou serviço em específico. Por isso que deixa o servidor mais lento, ou talvez inoperante, como eu voltei a falar ali. E esse site aqui explica bem. Do nada, o Roblox teve um pico de jogadores aqui, e caiu. Beleza, aqui foi lá, caiu. Então, esse pico aqui, de repente, do nada, depois cai, depois sobe de novo, Provavelmente significa que foi aqui que começou o DDoS. Se a gente baixar um pouco aqui, a gente vai ter dois mapas vermelhos, que vai mostrar os problemas. E vai falar, olha lá, local na rede de internet, 34%. Esse daqui é o fosso de taxa de erro. Conexão do servidor, também 34%. Jogo, 32%. Ou seja, tá até que bem alto aqui a taxa de erro. E tá com bastante erros aqui também, ó. Tá aqui com bastante erros e tals. Então, problemas e interrupções para o Roblox, tá aqui, ó. E são recorrentes até, ó. Tá bastante recorrente aqui. Se a gente verificar aqui também o status de erro, ó. Aqui vai tá normal. Mas aqui vai tá falando, ó. Alguns usuários de desktop têm problemas intermitentes ao se conectar com o Roblox. Ou seja, aqui, ó. Erros que tá trabalhando e chegado que foi resolvido, ó. Beleza? Então, se a gente for aqui e tals. Isso daqui, ó. Recorrente, tá ligado? É recorrente. Então, ou seja, não tem por que se preocupar. Vai voltar ao normal em breve, beleza? Então, você não tá sendo hackeado. O Roblox não tá sendo hackeado. Ninguém tá sendo hackeado, entendeu? Apenas o ataque de DDoS aí que geralmente acontece com qualquer pessoa. Em qualquer site. A qualquer hora. Pode acontecer em qualquer lugar. Então, pode ficar tranquilo. É isso. Valeu. Falou. E fui. Até mais. E tchau.